Paulo, boa noite amigos investidores, super educado, Paulo, boa noite. Li hoje que a Ultrapalha está fazendo parceria com a Super Gasbras para utilizar mutuamente as instalações em regiões específicas para maior sinergia. Está sabendo? Estou sabendo, foi postado no stories do canal. Vejo como positivo, toda vez que você tem ali de forma civilizada divisão de estrutura física, custo fixo, você acaba tendo um ganho, um benefício de eficiência na operacional financeira. Então assim, para mim, bem super para somar, certo? Eu dou um pedaço da minha operação para você poder usar eventualmente, você dá um pedaço da sua operação para eu poder usar eventualmente, a gente consegue ter um custo menor de operação, de modo que a gente continua competindo, mas de uma forma com uma margem ou margem menor ou competitividade mais positiva. Então vejo como muito interessante, muito positivo. E está no canal o link ali, no stories do canal. Ricardão de Coimbra, boa noite professor e todos os colegas super educados. Ricardão, boa noite. Acredita que essa criação do consórcio pela outra par pode fazer diferença relevante na operação? Acho que dá um delta aumento de margem, não acho que faz uma grande diferença, mas acho que é assim, formiguinha, de grão em grão, galinha enche o papo. Então assim, movimento que move montanhas, não, mas é um movimento positivo, um direcionamento interessante, certo? Então qualquer tipo de coisa, quando a gente fala, por exemplo, quando eu comento, por exemplo, várias vezes ali em operação do portfólio, fazendo liability management, gerenciamento da alavancagem, do endividamento, aquilo ali vai fazer mover montanhas? Não vai, reduz delta no custo. Mas esse tipo de trabalho, somado em várias etapas da operação, acaba fazendo diferença. Eu cuido aqui, a Minerva é um bom exemplo novamente, cuido aqui do melhor aproveitamento da garcaça, consigo pagar um delta menos com mais retorno para o criador de gado, o pecuarista. Aí reduzo o meu custo de endividamento. Delta, mas é um delta aqui, um delta ali, um delta lá, a operação como um todo, para uma operação de margem de 9, 11%, faz muita diferença, certo? Qualquer ponto 3%, qualquer 30 basis points ali é jogo, é game. 0,3% é jogo, é ganho. Então assim, move montanhas. E é o caso justamente das operações ali, da margem da operação da outra parte, a outra gás que fez o coisa aí tem margem mais alta, mas a operação como um todo, graças ao tamanho da Ipiranga, de margem muito apertada, é uma operação que tem uma margem menor, certo? Então assim, migalha, mas é migalha que vai na direção certa. Então acho que é positivo, não acho que move montanha, mas acho que é positivo. Então acho que é positivo. Então acho que é positivo.